Boa noite, estou aqui com o Jack Vasconcelos, carnavalesco da parede de Tuiuti, criou um enredo belíssimo e hoje a gente teve o lançamento do samba oficial. Eu queria saber suas impressões, como é que você acha que foi adaptado o enredo para o samba e sabe um pouco aí do que passou na sua cabeça quando viu o samba pela primeira vez. Olha, esse processo de montagem do samba, ele foi feito praticamente junto com a montagem da estética da escola, com os desenhos, com o complemento da pesquisa. Então assim, eu, Claudio Russo, Gustavo, a gente ficou muito junto e conversando o tempo inteiro e trocando as mesmas experiências. Então, eu não tinha uma expectativa criada em cima do que seria o samba porque eu sabia que o samba era a extensão do que eu estava fazendo, o que a gente estava fazendo junto, entendeu? Então assim, eu não tenho nem capacidade de escolar uma coisa a outra. Foi tudo muito integrado então durante o processo do samba, do enredo, da estética da escola? Foi, porque a gente, inclusive, passou pelos mesmos processos de pesquisa e de experiências, inclusive espirituais, para montar o enredo, juntos, sabe? A gente foi realmente como dois irmãos descobrindo a história da chica. Então assim, um é complemento do outro. Jack, muito obrigado. Carnaval da Ju 25 é logo ali, também é gosto, mas é logo ali. A gente espera se esbarrar bastante por aí, SRZD, Parácio Tuti. Tamo junto. Eu agradeço, agradeço o carinho que você é.